Oi gente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é dando dicas aí de como economizar, né? Eu falo dicas de finanças, dicas de aplicativos E hoje o vídeo é unindo os dois, mais um vídeo da série Economizar com Aplicativo O vídeo anterior que eu postei foi falando aí do Deezer Se você não viu, corre pra ver, o link tá aqui embaixo Depois desse vídeo assiste lá, dando dica do Deezer Como conseguir Deezer prêmio grátis por um ano E o vídeo de hoje é falando sobre outro aplicativo que você não precisa pagar além Não precisa pagar mais nada pra ter Somente com o serviço que você já possui Tô com o celular aqui na mão, vou abrir aqui Mas eu vou também deixar, vou falar e eu vou deixar passando pra vocês o tutorial em vídeo Falando sobre o aplicativo Mas antes de continuar assistindo esse vídeo, eu vou pedir por favor que se inscreva aqui no canal Se inscreve aqui embaixo pra você não perder nenhum vídeo da série Pra ajudar também o canal a bater a meta de 40 mil inscritos Se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, seu joinha E é isso, chega de falar e bora pro vídeo O aplicativo ele se chama Esquelo Esquelo, Esquelo É assim, enfim, eu vou deixar o nome certinho pra vocês aí E ele é um ebook, na verdade um livro digital Você tem várias opções de ter aí vários livros digitais Eu tenho o serviço TIM, então clientes TIM tem direito a esse ebook, tem direito a esse aplicativo Todo mês ele te dá a opção de ler um livro Só que os outros meses anteriores você já tinha, ele já tá disponível No mês atual você pode fazer a troca dele até o dia 19 de cada mês Então a troca é disponível até dia 19 Se você não gostou do livro, você quer trocar o livro que eles te sugeriram Você pode até o dia 19 do mês recorrente Então ele te dá várias opções E tem várias, tem biografia, administração, autoajuda Então é uma imensa opção de livros, você tem várias opções E você consegue aí baixar o livro e ler normalmente Você consegue fazer a leitura dele Lembrando que você precisa baixar esse aplicativo Eu vou deixar o link do aplicativo aqui embaixo E você pode ver em iPad, em tablet, no celular Qualquer meio que você consiga baixar esse aplicativo E aí você loga normalmente com a sua conta lá Do serviço que seria o serviço TIM Acredito que outras plataformas também forneçam esse aplicativo Esse ebook grátis também, incluindo o serviço Então o meu é pela TIM Clientes TIM aí tem direito a vários ebooks, a vários livros Eu vou pegar um aleatório aqui Pra mostrar pra vocês, ó Eu vou pegar um aqui do mês de novembro Que ele seja a solução dos seus problemas Eu posso colocar em mais detalhes Que aí eu consigo ver uma prévia, né? Ler sobre o livro Enfim, marcar como lido E eu vou aqui iniciar a leitura Só pra mostrar pra vocês como que é E já me mostra aqui Iniciando a leitura do aplicativo No aplicativo já me mostra aqui o livro Eu consigo ler na maior facilidade E acaba que eu não preciso comprar tantos livros Eu não preciso comprar tanto físico quanto digital Você pode ler vários livros Você não precisa comprar o físico ou o livro digital Enfim, você consegue ler ali o ebook Enfim, gente Uma imensa opção de livros E você consegue ler gratuitamente Já incluso no serviço da TIM Então é uma forma de economizar Uma forma muito boa de economizar E se eu falar pra vocês É um valor muito alto aí de economia Porque cada livro em média Custando 30, 40 reais Você conseguindo ler ele pelo aplicativo Você já tem essa economia Já super compensa o valor do plano Para usar isso Você lê muito para usar o aplicativo Então é isso Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje É uma outra dica aí Unindo os dois, finanças e aplicativo Lembrando que todas as informações Que eu passei aqui no vídeo Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição dele E não esquecem Se inscreve no canal Para não perder nada Se inscreve aqui embaixo Ativa o sininho Deixa o like também Compartilha com as outras pessoas Esse aplicativo que é maravilhoso E para você ficar de olho também Nos próximos conteúdos Que são muitas dicas legais Me segue no Instagram Vou deixar passando aqui embaixo E é isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau